Convido todo mundo que está aqui assistindo a ouvir esses fiscos e o nosso trabalho é de recuperação da obra aqui. Nossa, genial, genial mesmo. Você apareceu como aqui nesse... Nesse escritório, né? Charles, a gente se conheceu num evento de guitarristas, que ele era um mediador, e a gente conseguiu fazer alguma coisa juntos. Fala aí, com quem você já tocou? Eu toco no nosso avanete, desde 70 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira, tira, tira. Entre os que a salta E um único ador Começou na letra da proeza Um mundo igual